Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. As aulas nas escolas municipais começam na segunda-feira. 5% dos alunos matriculados vieram da rede privada. Servidores das escolas e autoridades vieram para a abertura do ano letivo. Só a rede municipal terá 229 mil alunos este ano. 42 mil são novos. Recebeu em torno de 4% de novos que não estavam na rede pública e certamente estão vindo da rede privada. Não era o número que nós estávamos ainda esperando, a gente até prospectou em torno de 15%, mas não chega a tudo isso. Agora nós tivemos um aumento acima da projeção. Este ano, 366 servidores foram contratados. Eles haviam garantido essa vaga em um concurso público e agora foram convocados para trabalhar. Ano passado, vários pais reclamaram da falta de merenda em algumas escolas. A alimentação dos alunos foi prioridade no plano de ações para o ano letivo. Nós não vamos ter que contemplar ninguém, quem quer que seja, que fique inadimplente com o fornecimento muito claro da merenda escolar. E o compromisso da secretária Kátia comigo e meu com a sociedade, portanto, é de que neste ano não haja falta de merenda escolar sob nenhuma hipótese em nenhuma escola da nossa rede. As aulas começam na segunda-feira, dia 15, nas 490 escolas municipais da zona urbana. Na tarde de hoje, um homem foi morto, vítima de latrocínio no município de Itacoatiara. Ramon de Oliveira Alves foi morto com um tiro na cabeça no centro do município. Ele estava na casa da mãe dele que vendia joias. Dois homens e uma mulher chegaram em uma moto e se passaram por clientes e depois anunciaram o assalto. Ramon ainda foi levado para o hospital no município, mas não resistiu. A polícia investiga o caso e até o momento ninguém foi preso. A reforma do Terminal 2 na Cachoeirinha, zona centro-sul, está atrasada há três meses. E as obras só devem terminar em meados de maio. Desde que o terminal entrou em reforma no ano passado, os mais de 33 mil passageiros que passavam por aqui todos os dias tiveram que se acostumar com as paradas de ônibus da rua Itacoatiara e da avenida Carvalho Leal. Mas o problema é que algumas foram improvisadas. Vem chuva, aí molha toda a gente. O piso é precário. Uma parte é de madeira e a outra é de cimento. O local está cheio de buracos. Muita gente olha para cima e não olha para baixo. Aí dá uma topada e pá, cai. Dona Raimunda tem limitações para se locomover. Pegar o ônibus é um sofrimento para ela. Você tem dificuldade, eu pelo menos tenho dificuldade para subir, sabe? Porque é alto, eu não consigo. Eu passo minutos para poder alguém me ajudar a subir no ônibus. A reforma do terminal aqui na Cachoeirinha está orçada em mais de 2 milhões de reais. As obras começaram em junho do ano passado com prazo de finalização para outubro também de 2015. Mas até agora nada. Já são três meses de atraso. O projeto de revitalização inclui a substituição da cobertura atual por estruturas metálicas, a reforma do piso e o recapiamento das ruas do terminal, além da obra para estender em 1,20m a plataforma de embarque e desembarque do sentido bairro-centro. Segundo a Seminf, as obras ainda não foram concluídas por causa da crise financeira. Nesse momento que a gente está passando, muitas obras a gente acabou esticando um pouco mais o cronograma para a gente conseguir honrá-las, né? O importante é fazer, executar e conseguir pagar. Então o prefeito reorganizou algumas obras, entre elas o T2, que é uma obra muito importante para a nossa administração. E não são apenas os usuários do transporte coletivo que sofrem. Os ambulantes também foram afetados. Raimundo trabalhou 18 anos no T2. Desde que se mudou para cá, viu as vendas despencarem e alguns colegas de profissão morrerem. Caiu a criantela, muita gente já fechou a banca, não tem condição, não tem camelo que já está doente, um já morreu também porque a alimentação não entrou mais, já morreu, morreu dois já. De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, as obras do terminal estão com 42% dos trabalhos concluídos. E o novo prazo de entrega é daqui a no máximo três meses. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.